E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alana. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Fal! E hoje no Lama Sal... Fal! Tal! Que é um jogo que vai, talvez, tirar umas boas cisadas aqui, né? Será? Se... Acredito. E hoje a gente tá do quê? De bacalo. Estamos cavaludos hoje, galera. Estamos! Bora nessa, que eu tava na primeira fileira. Essa esquina aqui, eu achei ela melhor do que aquela outra de cavalo. É que tinha uma outra de cavalo esquisita, né? Daí... É que ela estica... Meu Deus, eu não consigo subir ali, velho. Ah, não. Tem muita gente e desisto. Ah! Eu fui pelos cantinhos. Nossa! Ai! É o Brian. Ah, eu achei que eu tava em first. First! Não estou, mas estou numa boa... Ai! Posição... Meu Deus, eu me joguei sem querer. Oxe, tem um botão de teclado que se joga também, não sabia disso. É, eu vou me classificar por... Ai, meu Deus, me solta. Sobrevivência mesmo, porque foi uma guerra ali. Tá difícil? Tá. Ai! Uau! Já tô nos ventiladores, bora. Não, 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 não. Tentei trolar e olhando que deu. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Tá difícil aqui esse ventilador. Bora, bora, bora. Ah, não! Nossa, aqui eu não posso cair não, hein? Vou na calma, vou na calma. Vai, coisinha. Não! Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Me ajuda. Não! Não! Não, negócio, é pra você me ajudar. Yes! Ah, não, ferrou pra mim. Deu ruim. Deu ruim. Por quê? Deu ruim. Ai, 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 ai. Nossa, deu muito ruim pra mim, velho. Nossa senhora! Cheguei. Ufa! Nossa! Nossa, eu tô no limite do mapa. Agora que eu vi. Não, mas eu vou classificar. Eu vou classificar. Vai. Meu nome não é Rogério. Ninguém vai me segurar, não. Sai fora, sai fora. Vai, 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 vaza. Ih, não aguento. Não. Nossa, eu não sabia que tinha vento. Herói, se respeite, meu amigo. Acabei de passar por um negócio, meu amigo. Que você não é nada, querida. Mano, eu não tinha visto esse vento. Eu passei na cagada, então, porque eu não tinha visto ele. Nossa, eu pensei rápido ali. Nossa, boa. Boa demais, demais, demais. Nossa senhora. Muita gente foi desclassificada já. Muita. Esse é o legal desse modo. Ah, o ninja já era. Caramba, Will Peixoto. É, Will Peixoto. O Will não tem sossego nem aqui, nem no Stranger Freeses, né, mano? É, mano. Esse herói aí, mano. Esse herói tá achando que sabe jogar falguesão, mano. Porque ele tentou me segurar de um jeito, nada a ver. Nada a ver. Ele simplesmente... Acho que ele sabe jogar falgar, santo. Ele tava no canto ali. E tipo ali, se você segurar, não vai acontecer nada. Diferente na esteira. É, na esteira eu sei. Mas eu segurei o cara. Aí ele ficou em choque. É. Ligou pro Batman e eu fui embora. Vai, meu anjo. Mano, por favor, cai na lama. Lama, trola. Não consegue subir, vai. Ah! Sacanagem, hein, lama? Você podia subir mais, hein? Ah, entendi. Então você joga falguesão do dia, é isso. Ah, então você é engraçadão e tal. Então, esses daí é que eu vou tentar segurar, porque a gente tem que quebrar essa diversão, né, mano? Olha isso, velho. 18, meu Deus. Agora vai ser aquela lá que é clássica, né? Provavelmente. Então, pode ser que seja escalada suja. Isso, essa mesmo. Mas tem outros modos também. Tem um monte de modos que tem o lama sal, se for ver. É. Por exemplo, o Saltos Espetaculares. Tem lama sal. Todos tem lama. O Kijira tem lama. Muito tem lama. Fruta mais fruta tem lama. Tem lama, é verdade. É. Então, assim. É. Mas eu acho que vai focar no lama fatal mesmo, porque faz sentido, né? Lama sal fatal, lama fatal. Então. Eu acho que vai ser só esse mapa hoje, que eu não reclamo, porque é bom pra treinar, né? É. Eu só acho difícil fazer, tipo, um speedrun nele. Ah, não é? Porque os cantinhos e tal. É. Eu já acho meio complicado. Ele vem pra você praticar exatamente isso. É. Mas vamos lá. Bora nessa. Uma coisa que eu gosto de fazer é subir nesse primeiro aqui, ó. Poxa, o cara se tacou ali, mano. Que aleatório. Mas eu não consegui pular, porque a galera faz uma barreira. Eu tô tentando subir, ó. Ah, consegui. Consegui. Ah, consegui. Consegui nada. Eu vou no normal mesmo, porque senão eu vou ficar aqui forevers. Enevers. Nossa, mano. Tem gente aqui, velho. Ai, eu tô no começo ainda, tá? Só pra você saber, assim. Nossa, tem meio um socão na cabeça. Ai, meu Deus, a lama. Ai, a lama tá vindo. Eu quero segurar. Se você ver um tal de Tenius, um ninja, cuidado, que ele me segura lá no início, então eu peguei ranço. Tá bom. Então, quando a pessoa me segura, eu já peguei o ranço pra, né, tentar me vingar. Ai, ai, ai. Meu, tem muita gente nesse soquinho aqui. Consegui passar! Ha, 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 ha. Nossa, eu sofri ali no começo, mas agora estou invicta. De veras, tranquila. Aham. Vambora. Não gosto de pular nessa parte. Safe. A única vez que eu foco em chegar em primeiro é o final. Mano. O jogo me odeia hoje, velho. O que que tá acontecendo? Eu tô sofrendo. Eu sabia que você pegue. Eu sabia, mano. Nossa, mas eu... Hoje não é o meu dia pra jogar esse modo, galera. Nem o meu. Ai. Meu Deus do céu. Meu filho. Meu filho. Levanta. Aê, consegui. Se você tá achando ruim pra você, então nem veja a minha visão na edição, tá? Ha, ha, ha. Sério mesmo. Porque o que tá acontecendo comigo hoje nesse modo... Mano, mas de novo você? Ai, consegui. Mas você é ruim, herói. Você é ruim, mano. Você não sabe segurar. Não tenta. Eu quero te assistir. Sai, me solta. Consegui. Você precisa de uns 300 anos nesse modo aqui pra você segurar alguém, mano. Ufa. Consegui. Sofri. Eu sofri. Ele tá... Nossa, mas é muito. Mano, mano. Eu vou até dançar. Acho que não dá. Na lama. Deixa eu entrar aqui. Esses dois, eu não sei de onde que eles tiraram, que eles sabem entrolar. Oxi. Olha lá. Engraçadões. Nossa, mano. Engraçadão. Mas olha, hoje eu tô sobrevivente. Eu tô muito sobrevivente. Ó, eles tão muito pra baixo. Se não conseguir subir, a lama vai pegar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A lama vai mais rápido, meu. Eu tô tentando te defender aqui. Segura o herói também? Isso. Aê. Aê. Foi, 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 foi. Segura o herói. Boa. Ah, mas aí. Jogo. Aí. Ah. Agora ele vai imitar o cara. Aprendeu agora, tá? Ele aprendeu na última isso daí. Ele não sabia fazer isso. Nossa, por favor. Pega a lama. Pega, pega, pega. Caramba, folga. Vocês tinham que, sei lá, mano, fazer um negócio contra essas coisas, velho. Ia ser muito engraçado, mano. Muito. Tá, ó. Você tem que tomar cuidado com skin de, que é o último skin do Samurai. Aham. Aquele ali, ó. Tênis. Esse Laf Brasil. Esse, ó, não? E o outro também, que tava ali meio que segurando também, né? Aquele. Esse King, não sei o que. É, King. Então, assim, esses três ficam a tempo, porque se for a final agora, então eles vão tentar o máximo segurar ou, sei lá, ferrar. Ou eles vão a milhão também, né? É. Nunca se sabe. Ah! 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 Bom, a gente pode se ajudar, né? É. Um pode já começar aí direita e esquerda. Eu já vou pra esquerda. Eu vou, então, pra direita. Tá. Mas vamos ver primeiro como vai ser nossa posição. Aí tá um do lado do outro na esquerda, quer ver? É, então. Provavelmente. Ah! Então, ó, eu vou pra esquerda. Tá, então eu vou pra direita. Porque eu tenho certeza que vai ser direita. Certeza. Não, esquerda. Eu sabia que era esquerda. Eu tava sentindo o meu coração. Ah, moleque. Eu tô tentando. Vambora. Ruxando. Vambora. Nossa, o cara não erra uma, mano. Vai, mozão. Ah, não. Errei. Vou tentar ir reto aqui. Eu fui reto. Eu fui reto na onde você virou. Continue, então. Continue. Ah! Não! Levanta! Ai, meu Deus do céu. Não é. Bora, alcansei vocês. Alcansei vocês. Alcançou? Não seja aí. Não é, não é. Ué! Não é também. Não é. Era lá pra trás, eu acho. Não, aqui. Esquerda. Ai! Não é. Continua reto. Continua. Segura com a mão. Já era, já era, já era, já era. Acabou. Não tem como. Nossa, mano. Eu já vi a galera passando. Eu vi também. Já era pra... Ah, mano. Mano, mas esse tempo realmente foi perdido, porque, na moral, velho, não era assim desse jeito, assim, não. Eita! Que legal! Oxi, Tarzan. Ai, que legal! Você ganhou, olha lá. Nossa! Esse foi... Ganhou uns que ficam segurando. Por isso que não pode deixar. Tem que... Ou, às vezes, você se joga junto, mas é sempre assim. Mas é isso. E esse modo ganha a coroa, né? É. Esse ganha a coroa. Mas é isso, galera. Clicou no like? Ajujou! Se inscreveu? Ajujou! Então tá tudo certo. Até a próxima. Um abraço. Falou!